Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia pra você. Quais são as informações do setor policial? Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Beto. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ana, irei começar a falar sobre uma morte a esclarecer registrada ontem na primeira delegacia de polícia civil, aonde um idoso de 81 anos foi encontrado sem vida pela sobrinha no finalzinho da manhã. Ontem, por volta das 10h50, quase 11h, uma mulher foi até a uma residência na Avenida Baldomero Leituga, número 591, quase esquina com a Avenida Antônio Trajano, ali no bairro São Jorge. Ela que alimenta, alimentava o tio idoso que residia na casa que pertence a ela, estava cedida pra ele por conta dele não ter filhos, está ali amparado por ela, que era trabalhador rural e com a idade chegando não podia mais desempenhar o trabalho no campo, veio pra cidade e ficou abrigado e amaseado nessa casa. Ontem, ela foi levar, como rotineiramente, o almoço para o tio e reparou que a casa estava fechada, o portão trancado. Ela conseguiu, com a ajuda de um vizinho, pular o muro e ir até a casa, ver o que estava acontecendo. Ela foi chamando pelo tio, ela percebeu que a porta da frente estava semi-encostada, empurrou, entrou e viu o tio caído na cama ali, no ventral, como se ele estivesse sentado na cama e desmaiado. Ela, vendo que o tio já estava em óbito, ligou para o Corpo de Bombeiros e para o SAMU, que foram até o local constatar o óbito. E devido a algumas manchas de sangue no chão, Ana, a Polícia Militar foi chamada. A Polícia Militar isolou a área, acionou a Polícia Civil, a primeira DP, que foi lá o doutor Marcilio, delegado titular da primeira delegacia de Polícia Civil, junto com o investigador e também com o perito criminal. Após uma avaliação dentro do imóvel, eles perceberam que este idoso não tinha nenhuma marca de agressão. E uma sobrinha dele, que chegou posteriormente, disse que ele sofria com uma úlcera. E possivelmente, no decorrer da manhã, no início da manhã, ele tenha sofrido mal súbito, esta úlcera possa ter estourado e ele acabado colocando essa secreção com sangue para fora e passado mal até morrer na cama. Após o trabalho da perícia, a funerária plantonista, que faz o trabalho de remoção do corpo para o imóvel, foi feito esse trajeto. O corpo passou por necropsia e foi liberado para a família fazer o velório. Mesmo tudo indicando que a morte tenha sido natural, a Polícia Civil irá fazer o trabalho de prática para poder investigar corretamente e trazer para a família um laudo definitivo em 30 dias. Se de fato se confirma a primeira hipótese de uma morte natural ou se há algum elemento para outra coisa, para outras linhas investigativas. Já que aquele trecho ali, Irna, é bastante movimentado por viciados em drogas que invadem as residências, fazem furtos. E como era um idoso, morava sozinho, tinha problemas de audição, tinha alguns problemas de saúde. Então, possivelmente, a polícia também trabalha nessa linha de não descartar que tenha acontecido alguma coisa para alguém pegar a aposentadoria dele e comprar um entorpecente. É claro, essa é uma hipótese bem remota. Irna, ontem foi registrado na DEPAC, a Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário, um furto no bairro Jardim Paranapungá. Um homem de 49 anos relatou na delegacia que chegou na residência dele, na rua José Lopes Sejópolis, quando percebeu que a janela da casa estava arrombada. O que mais o chamou atenção é que ele saiu rápido, saiu da casa, só foi a um comércio na esquina e voltou. Quando voltou, a casa já estava violada e, dentro da casa, ele não encontrou alguns aparelhos eletrônicos que ele tinha dentro da casa, como TV, celular, entre outros. O homem foi até a delegacia, fez o registro de ocorrência desse furto e espera que a polícia consiga recuperar o mais rápido possível. É claro, o produto que já sumiu aí nas bocas de fumo de Três Lagoas. Mas torcemos para que consiga recuperar rapidamente esses produtos. E, ano, daqui a pouco eu volto para falar de violência doméstica. Mais violência doméstica e furto parece estar virando moda em Três Lagoas, além de agredir e ameaçar o pessoal, furtar os produtos das ex-companheiras, Ana.